Estamos aqui com o Padre Douglas, da Paróquia São Sebastião. Padre Douglas, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a importância da Quarta-feira de Cinzas. Olá, ouvintes da Onda Oeste FM, um prazer estar com vocês. A Quarta-feira de Cinzas marca o início do tempo quaresmal. Ela se chama Quarta-feira de Cinzas porque justamente após a festividade do Carnaval, nós iniciamos este tempo com este sinal, que é as cinzas colocadas sobre as testas ou sobre a cabeça, relembrando os tempos bíblicos, no qual, no tempo de penitência, as pessoas se revestiam de cinzas. Por isso, a Quarta-feira de Cinzas marca o início da quaresma, um tempo de penitência, e nós colocamos as cinzas sobre a testa para dizer que estamos neste tempo forte de oração. Certo. Eu gostaria que o senhor nos falasse também sobre a programação de missas desta próxima quarta-feira aqui na Igreja de São Sebastião. E nós esperamos você, viu? Você ouvinte aqui da Onda Oeste FM, venha rezar conosco. Na Quarta-feira de Cinzas, nós teremos aqui, na nossa paróquia, na Igreja de São Sebastião, missa às 5 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 19 horas. 5 da manhã, 10 da manhã e às 19 horas. Então, tem aí a opção de 3 horários para poder vir participar da missa e receber as cinzas. É claro, é um tempo forte, você não deve deixar de participar. Não pelas cinzas. As cinzas, de fato, é um sinal, uma marca para dizer que nós estamos entrando neste período de 40 dias de jejum, penitência e oração em preparação para a Páscoa. Muito obrigada, Padre Douglas, por sempre nos receber com tanto carinho aqui. Eu agradeço sempre a equipe da Onda Oeste. Deixa eu fazer um convite a você. Nas sextas-feiras da quaresma, toda sexta-feira, nós teremos a Santa Missa Penitencial às 5 horas da manhã. Venha rezar conosco, toda sexta-feira da quaresma, às 5 horas da manhã. Muito obrigado pela amizade, por abrirem esse espaço e por estar com vocês aqui na Onda Oeste. Obrigado. Obrigado.